E galera, hoje vamos analisar os novos jogadores de transferência aí, Summer Transfer, né? Uma parte 2 aí, que pode estar pintando nessa quinta-feira, tá mano? Por que pode estar pintando? Galera, eu vou estar mostrando pra vocês no vídeo de hoje já então aí, quais são os jogadores e o possível box chegando aí mais uma vez nessa quinta-feira. Deixa o like então de vocês, se inscreva no canal aí, é gratificante ter você com a gente todos os dias, tá mano? Muito obrigado mesmo a todos vocês aí pela essa presença. A rede social está passando aqui embaixo, se puder se inscrever lá, vai ser uma moral imensa ter você com a gente aí no nosso Twitter, TikTok e também no nosso Instagram. Show de bola, manos, vamos lá então aí, sem mais enrolação, para o nosso vídeo. Beleza galera, ó, mas antes, se puder se tornar membro do canal, é apenas R$ 4,99, né? Tá rolando nossa Copa de Coop e também temos um grupo aí exclusivo para a galera que é membro aqui do canal. Então se você quer participar da Copa do Coop e quer participar aqui do nosso grupo, trocar uma ideia bem bacana, torne-se membro por apenas R$ 4,99, você ajuda e muito mesmo aqui o nosso canal com esse pequeno gesto. Aí você pode cancelar a qualquer momento. Beleza galera, manos, é o seguinte, tá? Tá rolando aqui a box de transferência, já falei com vocês aqui a respeito dessa box, né? A gente imaginava que seria para o contrato selecionado, enfim, né? Conome mais uma vez aí, meio que nos passando a perna, vamos assim dizer, né mano? Enfim, né? E galera, nessa quinta-feira, mano, está cotada para estar voltando essa box mais uma vez aí. New hopes, new faces, but the same old game, that match day feeling is well and truly back. Se você analisar aqui no final aqui, mano, ó, exatamente aqui, ó, aqui fala, né, dos railines, né, que são jogadores de destaque duas vezes aqui. Então já veio a primeira box, tá? Já falei com vocês isso. E a segunda box vem nessa quinta-feira, uma provável box, mais uma vez, dos jogadores summer de transferência. Tá aí, a partir das próximas semanas, os campeonatos europeus já estão voltando já, já vai ser os POTW voltando aí, tá? Então a primeira box veio aqui com Tonalha, Kai Ravitz, Skrínia, Inukuku, Kovacic, Rafael Guerreiro, Inaxem Martínez e o César Spiricueta, né? E quais são os possíveis jogadores para estar voltando, tá, galera? Vamos aqui mais uma vez aqui analisar esse teaserzinho, mano, só pra vocês terem uma ideia mais ou menos, né? A Konami, ela não trouxe alguns jogadores dos seus amigos parceiros, tá? Deixa eu tirar aqui o áudio aqui dessa vez, tá? Primeiro jogador logo de cara aí no teaser, como vocês podem estar vendo, Menzo Malte, né? Um jogador de transferência que foi para o nosso queridíssimo Manchester United, tá? Então Menzo Malte aí é um desses jogadores fortes candidatos na próxima box, né? Vou mostrar pra vocês aí, não rolou jogadores aqui do Manchester United, tá? Não rolou jogadores aqui do Manchester United. Assim como o Ananá também, como vocês podem estar vendo, é um forte nome aí pelo Manchester United, tá? Declareis é uma das cartas que a galera mais pede e mais aguarda, né? Chegar aí nessa nova box aí dessa vez, né? Se você aí espera o Declareis, comentam aí embaixo também, né? Kai Havitz veio dessa última vez aqui nessa última box. O Havitz já de transferência pelo Arsenal. E esse é o Timber, né? É o lateral direito que veio do Ajax para o Arsenal, tá? Então esse jogador também, ele tem forte, forte, forte indícios de estar vindo para o game nessa quinta-feira, se tudo ocorrer como planejado, né? Voltando aqui um pouquinho, temos aqui o Quadrado pela Internacional. Quadrado aí, né? O jogador se transferiu pela Internacional. E o Tchurran, tá? Um desses dois jogadores pode pintar também. Dessa última vez, não vieram também jogadores pelo Internacional, né? Que é uma parceria aí que a Konami vem apostando em muito. Inclusive, voltou a parceria recentemente, tá? Gozins, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas aí com certeza os professores de português aí vai estar corrigindo nos comentários em breve, né? Gozins, sei lá. É um alemão aí, né? Faz MLE, lateral esquerdo. Lá atrás pode ver até o Calvo Marcos lá, o Di Marco, né? Que pode estar chegando também o Gozins, tá? E dando sequência, tem alguns jogadores do Inter... do Milan, perdão, né? Do Internacional. Lofs, o Tix, é um forte candidato pelo Milan também, tá? Pelo Milan também não veio nenhum jogador, tô conferindo aqui nessa box, tá? E além dele, Pulisic, é um dos jogadores... Obviamente que não vai ser, né, mano? É um por clube. Então, esses três jogadores é os fortes nomes por a Konami já ter trago nesse teaser e nem ter atualizado os elencos, né, mano? Trouxe apenas os jogadores aí. E fechando aqui, o Luca Romero. Jogado na Lazio, Promessa, Novo Messi, enfim, né? Ainda não vigou e agora está num clube maior aí. É o Milan, tá, galera? E aqui ainda nos seus clubes parceiros, o Leimer. Só que dessa box aqui, da primeira box que veio, já veio o Rafael Guerreiro, né? Pelo parceiro aí do Bayern, mas nada impede do Leimer chegar no contrato de transferência. Kimi Jay também seria a outra aposta aí para chegar na nova box aí pelo Bayern de Munique, né? Mais um clube parceiro aí. Gudogan, a galera espera muito também ver o Gudogan nessa box, tá? Chegando aí o Gudogowski. E tem esse aqui, esse aqui é o Inácio Martínez que veio agora, né? E tem o Oriel Romero, né? Acho que não me engano é o Oriel Romero aí o nome dessa fera aí, bicho. Oriol Romeu, né? O nome dele. Nessa fera aí pelo Barcelona, tá? Então tem esses jogadores aí para estar chegando, tá, galera? Não se esqueça, é apenas oito jogadores. E quais seriam esses oito jogadores que você mais gostaria de estar vendo nessa box, né, galera? Nessa box você consegue um giro grátis e os demais são apenas três giros, como vocês podem estar vendo aqui, tá? Eu acabei girando o giro grátis e também um girinho de cem moedinhas aí, ó. Aí ficou dois jogadores de transferência aí ainda nessa secundária que eu tenho aqui, tá, galera? Então, mano, se a Konami não mudar nada, não trazer novos tipos de carta, vai ser a parte dois aqui do Summit de transferência nessa quinta-feira, tá, galera? Vamos manter vocês informados aí. Ativa o sino para você não perder nada. Se inscreva no canal, comenta aí qual jogador você gostaria de estar vendo nessas novas box aí de Summer de transferência, tá? Uma pena não ter vindo aí com contratos selecionados. Pô de bola, mano! Galera, é isso aí. A gente sempre se baseia no game, como eu falei para vocês, né? Sempre tem aqueles... Ah, vem com mais fake news. Galera, sigo fazendo meu trabalho, consciência tranquila, sempre trazendo informações para vocês, teorias, tá? Estou sempre aqui com um trabalho sério. Quem acompanha o canal sabe que a gente aqui é um canal sério, tá? Então, nem me importo mais, tá? Eu sei que a maioria está colada com o Barãozera para estar ajudando e incentivando o canal mais e mais, tá? Se a gente cria conteúdo, a gente é fake news. Se a gente não cria conteúdo, ai, não tem ideia para criar nada. Enfim, né? Fazer o quê? Mas seguimos forte aí, galera. Muito obrigado a você que realmente está com o Barãozera aqui no canal, ajudando, incentivando muito ainda o nosso trampo aqui, tá? Você realmente faz a diferença aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês. Ainda hoje vai ter canal... O vídeo aqui no canal, perdão. Ativou o sino mais uma vez. E, ó, o E-Fundi 24 está chegando na porta. Você não pode ficar por fora de nada, tá? Fique ligado com o Barãozera, mantendo vocês muito bem informados. É nóis! Tamo junto, galera! E fui, mano! Tchau, tchau!